Para a gente finalizar, eu vou fazer três perguntas para você que envolvem aí os seus sentimentos, para você me responder em uma frase. Em uma frase só, rápido. Se você hoje tivesse um minuto para ficar na frente da sua mãe, o que você diria para ela? Uma frase para ela, o que você diria? Se ela tivesse agora na sua frente? Eu dizia para ela, minha mãe, minha mãe, hoje eu sou um homem feliz. Primeiramente porque eu estou vendo a senhora, porque eu saí. Se eu tivesse a experiência que eu tenho agora, eu não tinha nunca conhecido cadeia. Se eu estou vivo hoje, eu dou graças à senhora, que a senhora foi uma santa. Se você tivesse agora, Pedro, um minuto na frente do seu pai, para o seu pai. Se você tivesse agora, eu sou um minuto na frente do seu pai.